Música Fala aí pessoal, mais um vídeo aqui do canal, pera aí, Reverso Authentic Games? O que que tá acontecendo aqui? E aí galerinha, aqui quem fala é o Mano Cauê E hoje eu estou com a skin de outro cara, na verdade estamos aqui com a skin do TT Reverso É isso mesmo produção? Bom, hoje a gente vai tentar ganhar esse Bad Wars usando o Reverso Authentic Games Sim galera, então se vocês curtirem essa ideia de usar o Reverso Authentic Games Deixa nos comentários e deixa o tapão no gostei Porque se tiver muito, mas muito gostei eu posso trazer outros reversos Como por exemplo o Jazz Reverso, tem o Spock Reverso, tem um monte de reversos Então se vocês deixarem muito gosteis, eu trago os outros reversos, beleza? Bora começar o nosso Bad Wars de hoje Estamos aqui né, já Nossa, eu nunca vi essa roupinha do TT véi É toda vermelha O meu reverso já trouxe também, é todo vermelho É tudo bonitinho Bom, beleza, vou fazer aqui as coisas padrões para a gente já começar a ficar bem forte E olha que coisa muito, muito estranha A gente está de vermelho no mundo vermelho Então a gente está no time vermelho galera Tem tudo para essa partida ser épica né velho Tudo para ser uma partida, mano vai ser uma partida ótima A gente vai conseguir ganhar Você vai ver, você vai ver, a gente espera né Vamos lá, eu vou fazer aqui já a nossa mini proteção Para a nossa casa ficar bala né Para ninguém poder vir E deixa eu ver se alguém já está Os caras não estão nem pensando em vir para cá Beleza, pronto Já fiz uma proteção boa aqui já Agora eu vou fazer mais bloco E já tentar ir para o nosso diamante né Sempre vamos já pegar o diamante Deixa eu ir lá Bora lá Ai caraca, a mãozinha do TT é mó bonitinha até Olha que legal, fica ali tipo uma blusinha Ai meu Deus do céu Será que vai me dar sorte essa roupa aqui Será que a roupa do reverso vai me dar mais sorte Vamos ver, vamos ver Está no meio agora Ai papai, já o time do amarelo Não, o time do amarelo não O time do aqua já está com um player só Já perdeu a cama E o do grey já acabou, já perderam Então dois times já estão quase perdidos já Beleza, chegamos aqui no nosso querido diamante E eu acho que eu já vou fazer uma ponte cara Para ir nesse daqui ó Para ir nesse grey Ah não, na verdade Não, não Esse é o grey Acho que o grey É, esse é o grey Já, já, já acabou o grey aqui Eu nem vou Eu nem vou para eles Eu vou tentar ir para o azul ali O azul acho que não está me vendo Aproveitamos aqui e Já pegamos o diamante né Ainda bem que ninguém vai poder pegar o nosso diamante agora Então o diamante já é nosso galera Porque o time do grey ali já foi destruído né Aquela cama ali já foi destruída Então ninguém vai vir para cima da gente né Deixa eu melhorar aqui Deixa eu ver, vou melhorar o peitoral Vou botar aqui uma turn Pronto Linda Vou fazer uma espada Vou fazer uma espada Boa E agora eu vou fazer mais Eu vou fazer uma picareta né Porque eu sempre esqueço da picareta Safada Essa picareta eu sempre esqueço cara Sempre Tudo bem Tá, eu vou ver É só isso Vamos lá Eu acho que eu já tenho o bloco suficiente Vamos para o time azul Que está ali O cara nem sabe o que a gente está vendo Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ser rápido Deixa eu fazer aqui o mais rápido possível Ai Vai Vai Vamos lá E eu gosto sempre de jogar solo né Eu sempre falo isso para vocês galera Eu adoro jogar solo Por causa que a gente aprende muita coisa junto né Então quando eu estou jogando solo Vocês me ensinam bastante coisa E eu acho que eu ensino vocês bastante coisa também Então é uma troca de conhecimentos E é muito legal isso Né família Então a gente vai aprendendo muita coisa Já estou chegando Já estou vendo a pontinha ali da casa dele E eu acho que o cara nem sabe Nossa o cara nem sonha que eu estou vindo É agora Estou chegando Estou chegando Brasil Nossa chegamos Deixa eu só Fechar aqui Beleza vai Nossa que isso cara Que isso cara O cara Como é que ele deixa desprotegidaça a casa dele assim Não dá não Aí o cara pediu para Pediu para Nossa Nossa O cara me deu dois hits Que isso Tá bom Beleza O importante é que a gente já destruiu a ilha deles Ele vai Nossa ele vai vir agora aqui Deixa eu já fazer a nossa espada Que eu tenho certeza que ele vai vir aqui Lógico que ele vai vir E eu vou Já pegar e fazer uma Ai não tem como fazer bola de neve Vou guardar isso E vamos lá Esperar ele vir Cadê ele Nossa ele não veio É eu acho que ele não vai vir Eu vou tentar matar ele Se eu não matar eu vou ficar na minha ilha Galera é a última vez que eu vou tentar matar ele Porque não adianta a gente também ficar Tentar Ficar tentando matar Porque a gente não vai Nó Matei Ai essa foi Assim não vou mentir Deu um Oh louco meu Não Ah safado Tu vai vir aqui mesmo Tu vai ir para a minha ilha Safado Safado Ah safado Você não vai para a minha ilha Sabe por que Matei Ah Você não vai para a minha ilha Lindão Falei Que é baixa memória Que na verdade é reverso autêntico Que que baixa memória É Já estou ficando doido Não estou sabendo mais quem sou eu Ah Já levamos dois Só vem Pegar aqui o resto do nosso Querido Diamante E o bom que Nossa agora a gente tem mais uma ilha ali Para o meio que ninguém vai pegar a gente Melhorar aqui Eu acho que vou melhorar a fornalha A fornalha E eu vou É Só isso O resto eu vou guardar Tá A gente já tem para fazer o bob Galera Então eu já vou deixar o bob Aqui na nossa ilha Porque o bob vai Protegê-la né Vem bob Fica à vontade Aí Vou fazer agora Maçã E o resto eu vou guardar Porque a gente pode precisar mais para frente Eu vou pegar Eu vou pegar e fazer um Né A nossa querida Picareta E o resto eu vou guardar E vamos tentar Agora Ir para o meio Galera O bob já está preparado né bob Ô bob Tá bem aí Tá bem bob Fala alguma coisa bob O bob não tá falando nada moço Que isso Tá bom bob Protege aí a casa Que a gente vai agora Pegar mais esmeraldas no meio né Faltam ainda Quatro times Né Quatro timinhos Falta pouco ainda né Falta Pouquíssimos Então Na verdade Nossa agora morreu mais um Deixa eu ver O verde ainda tá vivo Verde Nossa o verde já foi destruído O amarelo tá vivo ainda Tá Vou ficar aqui no meio Pegando A esmeralda E tem um cara ali Olha Como ele tá Peraí galera Ó Ó Ó o cara Como é que ele vai Nossa Já foi Ha Levei Nossa Eu não sei se eu joguei tão bem Mas Esse foi boa Tá Empurramos Agora eu vou pegar só um pouquinho Só pra eu poder fazer A calça E aí eu já volto pra minha ilha Pronto Agora eu já vou voltar pra ilha né galera Porque Agora já vai começar a ficar complicado aqui Já vai ter uma galera que já vai tá mais forte Deixa eu ir pra ilha aqui pegar Nossa pegamos 10 esmeralda Ótimo Ótimo Muito bom Muito muito mesmo Ainda a gente vai pegar aqui Nossa Agora Ô galera Vamos tentar ganhar essa partida hein Caraca Time vermelho Reverso Authentic Games Vamos ver Tem nada dentro do baú dele Podia ter né Geralmente A galera quando Quando morre Essas coisas Deixa bastante coisa dentro do baú Mas O cara não deixou não Olha ali ó O que que o cara tá fazendo Olha ali O cara tá indo pra alguma ilha ali Que eu não tô vendo Olha ali ó Tá Beleza Bob Botiu a casa aí Bob Foi boa Fazer a nossa botinha Deixa eu melhorar Aqui ó Vamos Melhorar a espada Peitoral E aí o resto eu guardo Depois eu melhoro Outras coisas É Tá Fazer outro bob Dá pra fazer Dá pra fazer Poção Dá pra fazer até espada Cara Mas espada é muito Eu não gosto de fazer muito espada Galera Vocês já sabem disso Porque Espada é muito A gente gasta muito E se morrer Aí é mó Um problema Tá beleza Vai Eu vou tentar ir já pro Ataque Pra ir em alguma ilha Deixa eu fazer Só Tá Fazer uma bola de fogo E Duas TNTs Bom Preparadíssimos Vamos Ir pra alguma ilha E tentar destruí-la Né Esse é o nosso trabalho A gente tem só duas ilhas Que a gente precisa se preocupar Agora que é a pink Que é a rosa E a amarela Que a gente tem que se preocupar Então Pink Rosa e amarela Vamos achá-las Fazer Bom que eu vou na ilha dos outros Aqui eu posso fazer Mais item Pra mim Comer uma maçã dourada Aí a gente já fica com As duas vidas Extra Maçã dourada É a melhor coisa criada No Minecraft Eu amo maçã dourada É muito bom Deixa eu ver Ó Ó Ó Ó a rosa ali Será que eles estão amigos? Não Não sou não Eu já Achei que era amigo Ó a rosa A rosa sobreviveu Galera Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai pra cima da rosa Né Só tem um problema né Eu tenho que ficar de olho na minha Mas tudo bem Qualquer coisa eu me mato aqui E renasço lá na minha ilha Tá Mano A rosa Véi Rosa Mal sabem ela Eu esqueci que é esse Olha isso Olha isso galera Destruímos aqui A do nossa querida rosa Eu vou até embora Nossa mano O cara moscou demais Véi O cara não deixou nenhuma proteção na rosa Aí bobeou Aí bobeou E nós vai pra Ixi Olha ainda Nossa O outro matou ele Peraí Só tem um vivo galera Agora só tem um vivo Eita Piu Vamos ganhar essa partida Vamos ganhar Nossa A real É porque Temos um problema né Qual que é o problema Não A gente tá A gente tá Olha Olha como ele vai Matamos É isso É isso galera É isso Conseguimos ganhar De Authentic Games Reverso Deu até sorte esse time vermelho aí Caraca Acho que foi uma das partidas mais rápidas que eu ganhei Nossa Meu Deus do céu Essa foi Bem bem fácil né Mais ou menos Não tinha tanta gente que jogava tão bem Mas é isso galera Se você curtiu essa partida Por favor Não se esqueça do gostei Porque caso você queira mais né Episódios com outras skins de outros youtubers Deixa nos comentários qual o próximo youtuber que você quer Então se você quiser que seja do Spock Do Jazz Nossa Do Lipão De qualquer pessoa Pode botar nos comentários Que eu vou ler E o próximo episódio eu faço Beleza Muito obrigado a todo mundo que assistiu Tamo junto família Até o próximo vídeo E Falou